Salve Batatada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E tô passando antes do vídeo pra avisar que eu tô fazendo live a partir de meio dia aqui nesse canal E depois das 18 horas no canal de joguinhos diferenciados de Mobile Legends, tá? Os links estão na descrição, clica aí Vai perder duas vezes, vai perder a estrela duas vezes Pô, desculpa viu, Carrie Nada pessoal, mas... É o Bangas É o Bangas É o Banguinhas Vindos ao Bingabonga legendado, mano Os 5 segundos chegarão ao inimigo em campo de batalha Aqui o maceito sabe qual é? Não deixar ele me frisar Se ele não me frisar, tamo bem Ah, Angela, é bonito Você tá falando que o primeiro item é o machado ouro? É o... Dá-se aquele que faz as sete mares, pô Olha lá, eu falei que ele não ia querer me frisar, ó Pega o meu level, pega o meu level 2 Pronto, peguei a XPzinho e voltei que amarra a Delson Coisa rápida, ele nem viu o que aconteceu Agora ele é obrigado a destacar de novo, ele tem que puxar E aí, aí nessa que ele toma, ó Ele não tem o que fazer, ele vai ter que passar pra meter proxy Eu adoraria saber se ele passou pra meter proxy Ele passou Ele passou Só que eu tenho que tomar cuidado porque assim, ele puxa mais rápido, né? Eu já vou deixando a wavezinha, viu? Oxi! Ô, Montumba! Talvez o meu Daraf dessa aí, tá? E eu não tenho muito o que fazer, mano Tem um minionzinho que ficou perdido aqui do Naidan Pô, esses dias aí eu tava jogando O minion deu a volta no mapa todinho Então, acabou de dar a volta aqui, um minion Mas ele deu a volta todinho Putz, o Daraf tá level 4 já, né? Ih, o Nupy meia 2 Olha que maravilha Que cara burro Esqueci de upar minha 2 Agora Ah, é, a 2 não precisa upar não, né? Ué, ué Ué O que aconteceu, Daraf? Não tá destacado não, bro? Ué O que aconteceu aí, Daraf? Perdeu a catapa? Você perdeu a catapa? Ué O jungle deles tá aqui, rapaziada Se não, o jungle Alguém tá aqui É a mid lane Acho bem que o Daraf desceu, tá? Não tenho essa certeza O Daraf tá... Não tá na turtle Eles tão perdendo uma quantidade absurda de minion, tá ligado? O que ele tá ganhando, ele tá perdendo Ele vai apanhar Quem foi que eu tô, mano? A Florent já autou O Daraf desceu, tá? Mano, na truque aqui Eu só apanho Se ele for pegar aqui um em outra lane, né, mano? Até agora O farm tá de igual pra igualzinho aqui O farm tá lá e cá Igual O problema daqui é que o Ling Ele consegue Vim na bot muito fácil E matar Agora o Julian Não Ai, 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 ai Era um stackzinho ali que eu ia pegar Ai Você não vai divar, bro Você não vai meter esse dive, não Aqui, ó Lhau Merda Perdi aquela tapa Tá, mas aí foi nosso mid e dormiu Porque... Eu vou apanhar? Pro Daraf? Por que que a Valentina tá no top Até 2020, velho? Por que, velho? Olha o que eu falei, rapaziada A minha lane eu tava ganhando, tá ligado? Mas aí a lane do outro veio se meter aqui E o outro não veio Acabou meu jogo no top agora Vou ser obrigado a fazer o que? Farmar jungle do meu jungle Nem suei O Daraf descendo agora Nossa, cara, muito ruim Quando tu tá com o jogo na mão Aqui, bonitinho Ai, mid, eu tô aqui Você deveria estar lá Mas eu tô aqui, bro Volta aqui, Daraf Vamos conversar aqui Eu e você, vai Não É sacanagem, velho É... Eu o quê? E apanhar pra quem? Só pra saber Rapaziada, aqui é jogo de coco Rapaziada Alguém vai ter que subir Pra defender essa torre dele aqui, velho Que apostar que a Valentina vai brotar aqui do nada Aí já vou fazer a armadurinha de lâmina Vou pegar essa XPzinha daqui, mano E levar logo essa torre dele aqui, vai É, ruim é uma coisa relativa, pô Pronto Levei minha torre Levei minha torrezinha Putz, a Kerry não A Kerry me machuca, tá? A Kerry maltrata Pronto Levei minha torre também Você vai vir, Kerry? Você vai vir, Kerry? O que é isso aí, rapaziada? Deixa eu reunir aí Eu perco o top lá, ó Pra Ix eu vira Lord Olha o Dwarf descendo aqui Mano, se eles não defender em mid vai cair Ser ruim é uma coisa muito relativa Já parou pra pensar? Que vocês estavam falando de um herói apanhando pro outro Não um player apanhando pro outro Eu vou fazer agora a defesa Acho bom correr mesmo, véi A Kerry ficou loucona, ó Merda Merda, 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 merda Tá, agora eu corro só pra do Ling aqui Tá, tá bom Tá bom Não, não é grito celular Deu uma paradinha Fala com a minha Não, pô Tô falando pra tu não quebrar tua tela, galera Não, é, pô Não, tô falando pra tu não quebrar tua tela Quebra não, né Vai quebrar não Daqui a pouco ela afundar É ruim É, mano É da sua consciência Eu não sei de nada Tá bom, Daira Tá Opa, tropecei Eu vou guardar a minha 2, véi Nunca errei, Smite, viu Duvido, Lunax Eu confio em você Eu te ajudo, Lunax Você vai, eu pego o cara Aí você finaliza Não dá recall não, bora Confio em mim Eu confio em você Eu confio aqui embaixo Vamos lá, rapaz Eu falei, ó Eu falei Agora eu confio A confiança é uma mulher ingrata Eu tanto Pronto Viu? A confiança é uma mulher ingrata Que eu não sei o resto da música Mas é isso aí Que te beijo, te abraça, te roube e te mata É isso aí Vai tá como Tancudão Falaram que eu ia Mamar pro Daira Mas esqueceram Quem é o jogador Por trás Esqueceram Quem é o jogador Por trás do herói Trolei a partida Trolei? Não, ganhamos, pô Tu que não ganhou a estrela É, você não ganhou a estrela Tá bom Tá bom Eu tô de Fredrin E falaram que eu ia apanhar De Fredrin Na XP Pra um Daira Eu tô vendo que eu tô jogando o Fredrin Tá É, mas tu tá ganhando um pouco 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 escuro Nossa, olha o quanto Calma, 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 calma Calma Muito ruim da minha entrada Nossa Nossa Nada pra você é útil ainda Ficou a nada Bora Lhau Puts Boa, boa Sete Tu me salvou, Sete Tá Tu tentou me salvar Tá bom Deu bom Deu bom A compa fica muito late game Aí a galera bota uma compzinha early game Ganha antes de chegar no late game Tá, deixa eu ver Agora eu não vou fazer isso aqui, vai Eu vou fazer um Athena A licença aí vai, cara A cara O cara gastou batido Toma Ave Maria Lhau Que pedrada Lhau Tá, eu dou recal Eu vi Eu dou recal Eu vi Eu dou recal Ele tem uma Angela segurando Se tu peça Tu dá jujinho antes dele, cara Não dava, não Pô, a Angela Missola Pode não parecer Mas a Angela Missola Fá bom Olha, só Ele matou, cara Queimação Lhau Oxe Eu não tava estacado, não? Não Hum, tu tava estacado no No Ling Puta merda Mas, Sete Eu quero Red não, bro Pega isso aí Eu vou puxar o bot aqui com tudo Bora É, eu subi o dano desse herói Ó, o Julien cê foi Vocês deram o GG? Pode Eu tava tentando garantir a torre ali já Quem apostou no Ling? Quem apostou no Ling? Não, quem apostou no Dyrof? Só pô, dá um ban aqui rapidinho Eu sempre confiei Tô te falando E aí, Filipão Você queria que eu jogasse na próxima PT, pô? Pra não fazer na XP? Fala do pai, vai Eu subi o dano desse herói Obrigado.